Começamos com o empate entre São Paulo e Coritiba e olha a enfiada de bola de ganso para Demilson. Com um leve toque encobriu o goleiro Vanderlei. Além do Vitória tirar o 100% de aproveitamento do Fluminense no Maracanã, Marquinhos fez os dois gols, mas o primeiro de fora da área acabou enganando Cavalieri. No Maracanã o Flamengo venceu o Palmeiras, mas o Wesley garantiu o seu e que gol! Leandro rolou para o volante soltar uma bomba e estufar a rede rubro-negra. E claro, o Flamengo também fez golaço. Wallace aproveitou a grande falha na defesa, driblou dois, rolou para Alexandro ajeitar e encher o pé e marcou seu segundo no jogo. E para fechar, Série B, vitória do América Mineiro. Tchô é o nome dele. O camisa 10 cobrou muito bem, colocado no canto direito do goleiro Emerson. Aquele é o nome dele para 스que houve queبح a gente gostou do sonho dos gols. Em 2014, por mês.